Yasmini, pra você meu amor HD Gummy Play Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra te conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul Aí que a favela lá se apaixonou Essa fundamental que falta em mim Vou lavar os quadros quando vou lá Não deixa acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar HD Gummy Play Rádio Fé rodada, rola de vaga o Barreto Baneco do Gelo, cadê você? Alô Fabiano Júnior, Fabiano Falcão Oh